Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, tô de volta, tá? Vocês perceberam que nesses últimos dias, como eu já tinha avisado, né, também no final do ano passado Teve um conteúdo um pouco diferente, porque eu fui viajar, né, então eu já tenho alguns vídeos diferentes aqui pro canal Mas agora já tô de volta, tá ligado? Trazendo, né, como de costume, novidades do jogo Já quero pedir desculpas também porque minha voz, né, tá um pouco zoada, né, teve final de ano ainda e muitas comemorações Espero que todo mundo tenha aproveitado muito bem e bora, né, pra mais um ano aqui, 2023 Espero que seja um ótimo ano pro Fortnite e pra todo mundo aí, tá? E olhem só, manos, pra começar eu quero falar uma parada bem interessante sobre contas sendo banidas É uma parada interessante, né, e não muito boa ao mesmo tempo, logicamente Olhem só o que Anzitos comentou aqui Segundo Magma Riff, chefe de segurança da Epic Games, uma nova remessa de banimentos será emitida por partidas jogadas em modos por tempo limitados Não lançados, né, para abusar de um glitch de XP nas Adrenafrutas Dessa vez, em todos que jogaram no modo por tempo limitado, tiro certeiro Então o que acontece? Mas algumas semanas atrás tava rolando um bug Que a galera, né, tava entrando em modos por tempo limitado, não lançados, né, ou seja Entrando de forma ilegal, vou dizer assim, nesses modos E abusando de um bug, né, nessas frutinhas que você ficava coletando dela de forma infinita, né Você pegava muito, muito XP Naquela época já, né, logo depois que esse bug foi descoberto Muitas contas tinham sido banidas Eu até tinha falado sobre isso aqui no canal E agora, né, vai tá sendo, acontecendo, né, no caso, a segunda onda de banimentos Ou seja, se você fez esse bug algumas semanas atrás E sua conta não tinha sido banida Se prepare porque agora ela pode ser banida, tá Lembrando que aqui ele fala, né, que o pessoal que jogou no modo por tempo limitado Tiro certeiro vai tá recebendo esse banimento Mas lembrando, né, mais uma vez, que não fique, né, extremamente preocupado Porque esse banimento, ele é leve, tá É apenas um banimento de 12 horas, se eu não estou enganado Então não é permanente Mas a Epic, né, dá um aviso Aí na mensagem, como de costume Que se você, né, ficar fazendo bug Continuamente, ele repetindo e tudo mais Só a conta, né, pode sofrer mais banimentos E consequentemente, quem sabe, algum banimento permanente E claro que ninguém quer ter um banimento permanente na conta Eu já tinha avisado lá, eu vou avisar de novo, né, que se você receber esse banimento de 12 horas Beleza, né, fica 12 horas sem entrar na conta, né, normal Não é, assim, o fim do mundo Depois, é só não fazer mais isso, né, que você vai estar seguro Sua conta não vai ser banida, né Mas tá aí o aviso, a segunda onda de banimentos Vai estar acontecendo a partir de agora E, manos, outra parada que eu quero comentar aqui Que eu achei engraçado até É sobre as missões Porque, tipo assim, um pouco antes de eu viajar, né, comentei aqui no canal Sobre o sistema de XP Que a galera tá reclamando bastante, né, aqui no capítulo 4 As missões semanais, ali tudo E agora, né, quando eu voltei, eu dei uma olhada aí na comunidade E tem muita gente falando sobre isso Tipo, muito mais do que uma semana atrás A galera, né, reclamando bastante mesmo Não só do sistema de XP Mas como também das missões em si Por exemplo, esse post aqui publicado no Reddit O cara, né, tá comentando Que as missões, ultimamente, elas estão muito chatas, né Que antigamente, no caso, elas eram mais divertidas E mais interessantes E, manos, aqui nos comentários Só tem gente que concorda com isso E eu também concordo Mas eu não acho que seja um problema agora aqui do capítulo 4 Tipo, a questão do sistema de XP, ali, das tarefas semanais Realmente, né, mudou agora Então, tem porque reclamar agora Mas as missões chatas Já vem de um bom tempo, tá ligado? Acho que vocês concordam comigo Já faz várias temporadas aí Que as missões ficaram muito mais simples Tipo, muito fáceis de serem entendidas Mas elas são meio cansativas, né Porque, às vezes, é uma missão meio longa Tipo, não é difícil, mas é longa E elas são meio chatas, no geral, né Antigamente, pra quem joga Com certeza vai lembrar que tinha missão De tocar piano Atender telefone Coletar uns negócios muito loucos no mapa Era bem diferente, né E a Epic Games, né, foi mudando isso Tanto é que uma vez eu postava vídeos de missões aqui no canal, né Sempre postei desde o início Aí eu fui parando, né Tipo, já faz um tempinho que eu não posto Vocês devem ter percebido Justamente porque as missões Elas ficaram, né, muito simples Né, fáceis de serem entendidas E, ao mesmo tempo, cansativas Nem eu aguento mais fazer missão hoje em dia Né, vocês já sabem, né, que eu sou o cara que Deixo pra última hora pra fazer missões Justamente porque eu não gosto muito de fazer missões Tá ligado Elas realmente, né, já faz bom tempo aí Que são meio chatinhas e tudo mais Né, mas enfim, né Queria comentar sobre isso Porque eu vi muita gente falando A respeito desse post aqui Eu não acho, né, que seja um problema agora Do capítulo 4 Já vem de muito tempo, né Mas pode comentar a sua opinião também Não só do sistema de XP Mas como também as missões em si Se você acha que elas estão chatas Ou nem tão tão chatas assim Né, comentei a sua opinião embaixo E uma informação importante aqui pra discutir com vocês É sobre o passe de batalha, né O Exitio geralmente comenta aí Né, sobre o XP e tudo mais Eu sei que muita gente gosta de saber E ontem ele falou o seguinte Que essa temporada já foi 31% concluída Restam 66 dias, né Hoje, no caso 65 Para terminar Então, né, ainda faltam mais de dois meses Pra terminar aqui a primeira temporada Do capítulo 4 Não estamos ainda nem na metade dela Para alcançar o nível 200 do passe de batalha Hoje, você precisa estar no mínimo No nível 67 E se você quer chegar no nível 100 Você precisa estar no nível 34 Lembrando, né Como eu sempre falo Isso aqui é tirando A questão das missões, né Tudo mais Eventos, né Chega novas missões Sempre ajudam bastante E também, né Depende, claro, né Quantas horas você joga Se você ficar ali o dia inteiro jogando Obviamente Você consegue, né O par bem mais rápido Usando o modo criativo, né Por exemplo O modo salve o mundo Ajuda também bastante no XP Esse cálculo aqui, né Baseado somente em horas jogadas Fazendo as missões Numa média no geral, tá Mas enfim, né Comenta aí qual nível você está Se você acha que vai Pegar o nível 200 Chegar no nível que você quer Tá ligado Enfim, né Lembrando que também A gente ficou algumas semanas Sem conteúdo, né Teve evento de Natal Começando no final do ano passado E meio que ficou só por isso, né Porque Games Entrou de férias, né Como todo mundo sabe Agora já voltou E está previsto Que semana que vem Vai ter uma próxima atualização Então terça-feira Aí, né Fique ligado Dia 10 Pode já ter uma atualização massiva Com muitos conteúdos chegando aí Vão ver se a Epic Games Colocar coisas boas Acredito que sim Porque já começou um novo ano Começou aqui já um novo ano No Fortnite também Vão ver qual conteúdo A Epic Games Vai trazer logo aqui Na primeira semana E agora eu quero avisar A respeito de um bug Que foi corrigido Pela Epic Games Sobre o Salve o Mundo, tá Eles tinham comentado Ontem, ontem Que estamos cientes De um problema No qual os níveis de conta Recebidos no Salve o Mundo Não estão contando Para as recompensas Dos itens de meio de temporada Atualizaremos vocês Assim que tivermos mais informações Esse bug agora Já foi resolvido Então se você ainda Tá sofrendo com isso agora Não fique preocupado 100% solucionado aí E pra finalizar Comentando a respeito da loja Já foi divulgado pela Epic As primeiras skins novas Que vão chegar aqui em 2023 O Ian Zitner Também compartilhou isso aqui Com a gente Olha só Dia 7 de janeiro Ou seja Já nesse sábado A skin da Lamuera Mais o seu pacote Vai estar sendo lançado Que é a skin feminina Aí do canto esquerdo superior Dia 12 de janeiro Vai estar chegando na loja A skin da Hanna E Celeritas Que são as 12 skins Uma no lado direito em cima Outra embaixo no canto esquerdo Mais os pacotes Obviamente E dia 18 de janeiro Vai estar chegando A skin Stefan Protetor da Fenda Essa aí ainda não foi vazada Até o momento Acredito que vai ser vazada Já na atualização Da próxima semana Mas enfim Também vai ser uma skin nova Chegando já aqui em janeiro Desse ano Então se você está afim De comprar Uma dessas skins Da tela Já prepare os e-books Elas vão estar chegando Muito em breve Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Comenta aí a sua opinião A respeito das missões Da sistema de XP Eu sei que a galera Já não está mais gostando Mas comenta o que você acha Das missões em si Se você acredita Que a Epic Poderia se esforçar um pouco mais Em fazer missões diferentes Assim como antigamente Com objetos Espalhados pelo mapa Coisas diferenciadas Que realmente uma vez Tinha mais criatividade Nisso aí né Talvez conforme o tempo Foi passando Foi perdendo aquela magia Das missões Tornou algo um pouco Obrigatório até hoje em dia Tá ligado Mas enfim Pode comentar a sua opinião aí Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui